Pensa numa mulher que gosta da Record TV. Eu sou super fã da Record, de toda a equipe da Record, incluindo principalmente o Loares, que eu sigo ele no Instagram, sigo ele na rede Record, e sou super fã dele e de toda a equipe. Assim que eu tenho tempo, por mais que às vezes eu sou um pouco corrida, mas eu paro para assistir o meu jornalzinho, para assistir o programa dele do meio-dia. Mas hoje a gente não está aqui para falar da televisão, não. O nosso assunto é essa mulher, mãe de dois filhos, que sempre batalhou muito na vida. Me considero uma mulher batalhadora, guerreira. Corro atrás dos meus objetivos, eu tenho foco, ponto de partida, tenho sonhos, quero chegar até os meus sonhos. Raimunda faz tudo pela família, é uma cuidadora de todos. Muitas das vezes eu acordo e não sei qual eu vou primeiro. Se é minha mãe e meu pai, se é meu irmão que é amputado, que precisa literalmente da gente, se é meus outros irmãos que chegaram recentemente em Goiânia. A técnica em enfermagem recebeu há alguns meses o diagnóstico de chagas e fibromialgia. E aí veio junto a depressão. Hoje eu estou aí no tratamento e querendo um objetivo maior, né? Que é cuidar de mim, procurar cuidar de mim, para que eu venha ficar de pé, para dar continuidade a cuidar também das outras pessoas que precisam de mim. Uma das profissões de Raimunda é cabeleireira. Ela tem um cantinho da beleza em casa, que está parado enquanto ela se recupera, mas o trabalho para cuidar dos outros. Os cuidados com ela ficam sempre para depois. E a condição não dá para ir em outro lugar, ou seja, um salão, para cuidar do meu cabelo, sobrancelhas, unha, pele, nada. Às vezes já aconteceu de eu fazer em mim, né? Uma hidrataçãozinha, fazia, mas a escovação e a chapinha acabavam que ficavam um pouco difíceis, por conta do cansaço que eu já estava, né? E também por conta da fibromialgia, que não deixa eu levar muitos braços acima para cuidar do meu cabelo. Mas agora ela vai ter uma ajudinha para recuperar essa autoestima. A Raimunda é a nossa participante do quadro Me Arruma, que eu gosto. Ela está animada, viu? Eu já estou vivendo um sonho, até mesmo antes de acontecer. Eu fico me vendo assim, sendo tratada, né? Cuidado do meu cabelo. O possível, o máximo que puder fazer comigo, eu estou à disposição, a aceitar. E lá vamos nós para o Maicon Lucas Rea, cuidar do cabelo, das unhas, da pele, da autoestima. Algumas horas depois e uma nova mulher surge. Um dia único, né? Um dia espetacular, que nunca tinha acontecido comigo. Eu estou amando estar participando desse quadro Me Arruma, que eu gosto. E muito... É transformador mesmo, muda mesmo? Muda mesmo. A mudança, ela não é só a mudança física, né? Eu costumo falar assim, a gente sempre fala isso. A mudança, ela precisa ser uma mudança completa. Então, a pessoa primeiro, antes de mudar o físico, precisa trabalhar a cabeça. E não é porque alguém está usando um tipo de cabelo, não é porque está na moda de alguma novela, que vai ficar legal. Então, o principal, a gente sempre fala aqui no salão, se você está feliz, basta. Eu quero, desde já, agradecer a você. Então, você tem o que falar para o pessoal de casa? Quem tem vontade de mandar um vídeo para fazer uma transformação? Mande, vocês não vão arrepender. Vai sair totalmente diferente, com os pensamentos positivos, querendo viver mais, sentindo que tem como melhorar, sim. Renovada. Renovada.